Você aí curtindo a noite dos importados vai conhecer agora, aqui na Mirafiori, seu concessionário autorizado Fiat, o novo lançamento da Fiat, que é o tipo SLX 2.0, quatro portas. Esse que tá aí atrás da gente, inclusive essa já é a cor nova. É a cor verde petrol, tá? É uma cor nova, ele tem várias cores, mas essa é uma cor do lançamento de 2.0, tá? Ele já vem de série com o que, Fabiola? É, limpador de embaçador traseiro, trava elétrica, vidro elétrico, vidros verdes, faróis suplementares, direção hidráulica escamoteável, tá? E tem uma série de opcionais que tá vindo no 2.0. Quais são os opcionais que vêm? E tá vindo com retrovisores elétricos, check control, alarme de furto, rodas de liga leve, tá? Freios ABS, airbag, teto solar elétrico e ar-condicionado. O tipo que você já conhecia agora vem muito mais requintado, com nova cara, você tem aí o para-choque da cor do veículo, um carro muito bonito. Olha, vale a pena conferir, motor 2.0 com quantos cavalos de força? 109 cavalos de potência. Olha, preço a partir de R$ 20.800, você encontra preço de lançamento especial de promoção aqui na Mirafiori. Venha conhecer de perto, dá pra fazer um test drive também, né? Também um test drive, tá? E tem todo o sistema de socorro 24 horas, que é o Confiat, gratuito por um ano. Isso, gratuito por um ano. Eu queria lembrar também que já é um grande conhecido do nosso público, 1.6, né? 1.6. 1.6, ele já vem de série também, tem vidros verdes, trava elétrica, vidro elétrico, direção, tá? E os opcionais deles são banco traseiro bipartido, banco do motorista com regulagem, ar-condicionado e teto solar manual. Então eu vou passar o preço também pra você do tipo 1.6 e 2 portas, a partir de R$ 16.000,00 aqui na Mirafiori, preço especial de promoção. E o 4 portas a partir de R$ 16.800,00. Agora a gente vai passar pra um carro maior, um carro de porte bem luxuoso, que é o Alfa 164. Você vai conhecer também aqui na Mirafiori, pode fazer o seu test drive. E eles têm aqui esse carro, vem com o que de série, Fabiola? De série, ele é um carro completo, tá? Ele já é um carro de luxo, é super especial, tá? Agora de opcional, ele traz estofamento em couro, o CD player pra seis discos, isso, o CD player pra seis discos e o teto solar elétrico, tá? E tá vindo agora também a Alfa com airbag. Esse é motor 3.0, né? 3.0. 4.0, 183 cavalos de potência e 100 cilindros, tá? Duplo comando de válvulas. Em sistema MPI, multipoint de injeção. Agora vale a pena você conferir também que a Mirafiori tá com preço especial de promoção no Alfa 164 do Grupo 1, a partir de R$ 42.800,00 aqui na Mirafiori da Avenida dos Bandeirantes. Então, já deu pra você sentir mais uma vantagem, você tem o Confiat, que é o sistema 24 horas de autosocorro, endereço da Avenida dos Bandeirantes, 2040, na Vila Olímpia, atendimento VIP pra você na Mirafiori, telefone 536-0159. O horário de funcionamento, sábado, das 9h até as 19h, domingo eles ficam abertos também, das 9h até as 18h, e dia de semana, das 8h até as 22h. 22h, aproveite, tratamento VIP pra você, Mirafiori VIP.